Música Olho nos seus olhos Em meio a tanto prato Parece mentira E o meu sim ficará E o azul pequeno E eu me valer E a dor de cima Eu morro em meus braços Aquele que sorria Ao olhar o céu E quando nos deixaram Sobre este madeiro Vejo o pequeno Que entre os autores Falava no tempo E quando veio Respondeu com calma Carregava Nos assuntos de Deus Esse mesmo menino Que estava na cruz E a vez O homem Se chama Jesus Jesus E esse mesmo O homem Já não era Já não era Um menino Já não era Um menino Que alimentou Que alimentou A tantas Pessoas passas E a cor Amém. Amém. Amém.